Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Gislene Meschiati e hoje eu vou falar sobre a orquídea grapete. Quem aí tem a orquídea grapete? Aquela que cheira a uva, que é roxinha, ela é um tipo de espatoglotes, é espécie e eu plantei a minha, eu ganhei da Maria Verde, uma inscrita aqui do meu canal, fã minha, um amor de pessoa, eu ganhei no ano passado, em 2019, três mudas pequenas, replantei em janeiro de 2020 e em março de 2020 eu fiz um vídeo aqui para vocês mostrando que ela triplicou de tamanho, ela ficou linda gente, mas o que que aconteceu? Onde ela estava, batia bastante sol com o sombrite de 50% aqui dentro do meu orquidário No inverno o sol vira, não vira? Aí parou de bater o sol da tarde nela, porque ela está num lugar que bate o sol da tarde eu já vou mostrar para você, parou de bater o sol nela, porque o sol virou e ela começou definhar, isso mesmo gente, que triste Agora que nós entramos na primavera, acabamos de entrar na primavera, o sol desvirou Mas assistindo o vídeo da Carol Costa e da Lúcia Borges, a agrapete que cheira a uva Ela precisa de muita claridade e segundo elas, que eu confio muito nas duas, a agrapete suporta sol pleno Lógico que tudo depende de onde você mora, eu moro no interior de São Paulo, Mojimirim Aqui é um lugar muito quente, que está muito calor por sinal, sem chover e o sol está ardido, o ar está seco Então eu não vou colocar essa menina no sol pleno, mas eu vou colocar ela para fora do meu orquidário Num lugar que bate algumas horas de sol direto, para ver se ela reanima Que é o que eu sempre falo aqui no meu canal, gente, a gente precisa observar nossas meninas Se elas estão se desenvolvendo ou não, se elas estão com alguma praga, alguma doença ou não Se elas precisam de um replante, tá? Sempre a gente tem que estar observando as nossas meninas Então eu vou mostrar agora para vocês como ela estava, como ela está em poucos meses Tudo isso porque o sol virou no inverno E vou mostrar onde eu vou colocar a minha grapete, tá certo? Então eu te convido, se você ainda não for inscrito aqui no meu canal Inscreva-se, se a palavrinha estiver vermelhinha Clique na palavrinha, inscreva-se, ative o sininho, todas as notificações E já deixa o seu like Que você vai assustar de ver como ela estava se desenvolvendo E parou de se desenvolver, tá bom? Então vocês vão comparar as três patoglotes que eu tenho aqui Sendo que a grapete que cheira a uva, que é a espécie, tá bom, gente? Todo mundo chama todas de grapete Mas não, grapete é somente aquela roxinha que cheira a uva E eu vou explicar tudo direitinho No final deste vídeo, na tela final Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo que eu fiz em março com ela Tá? Mostrando como ela estava linda Neste vídeo eu aconselho você a clicar e assistir, tá? Neste vídeo eu explico muitas dicas de cultivo Falo de coxonilhas No final do vídeo eu ensino como plantar uma flor camarão Que é o mesmo jeito que você vai plantar a flor camarão Uma roseira, um hibisco ou uma orquídea terrestre Tá certo? Mas as orquídeas terrestres, essas grandonas Do mesmo jeitinho que eu ensino no final daquele vídeo Que você vai clicar aqui É como você pode plantar a sua capuz de freira, por exemplo Tá certo? Então vamos lá Que eu já vou mostrar para vocês Como que a minha coitadinha da minha grapete está E se estiver acontecendo isso aí com a sua Gente, mude ela de lugar Porque senão corre o risco dela morrer Sim Mesmo que agora o sol desvirou Tá certo? Então vamos lá ver como ela está Para vocês terem uma noção Tudo bem? Primeiro eu vou falar para vocês Da minha rafia aqui Que eu já mostrei nas histórias do Youtube Que eu desço ela como uma cortina Agora porque as outras plantas que estão aqui Não aguentam muito o sol direto Embora o sombrite preto seja de 50% Então Lá ainda está recolhido Mas logo logo eu vou baixar E aqui eu já baixei E as minhas espataglotes As três espataglotes A quimbaleana Que está cheinha de flores Essa se chama Espataglotes Quimbaleana Ela é mescladinha Linda Esta daqui É a plicata Que é cor de rosa É quase igual a grapete Mas a grapete é roxa Tá certo? Olhem o tamanho Destas duas Olhem só Que essa daqui é bem maior Essa daqui tem as folhas mais curtas E olha a minha grapete Gente Repare Eu vou ficar nessa posição aqui E vou colocar a foto aqui Em março Como ela estava desenvolvida A grapete Repare na foto Olhem só Como ela tinha enchido o vaso Repararam? E agora Olha só Tudo porque faltou sol No período do inverno Entendeu? Então eu acabei De pegar o meu lixinho Tirei um monte De trevinho Um monte As folhinhas secas Isso aqui acontece Na ponta da folha Mais velha Uma pessoa perguntou No meu vídeo E eu já vou aproveitar Para responder Então quando seca A folha Da orquídea Que tem folha fina Olha só Aqui é uma folha Velha Que está secando A ponta Aqui São folhas Mais velhas Que estão secando A ponta É nesse período De estiagem Tá gente? Período Que o ar Está muito Seco Então Ela está cheia De brotinhos Se vocês repararem Ela está com Muitos brotinhos Olha só Vários brotinhos Vários Então Ela está brotando O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho Mais daquele Meu segredinho Que eu já fiz Vídeo aqui no canal Eu vou deixar nos cards Aqui em cima Se você ainda não assistiu O vídeo do meu segredo Assista E vou pegar Essa menina aqui Vou levar lá fora E vou mostrar para vocês Tá certo? Porque As duas Se deram Muitíssimo Bem aqui Mas a grapete Se ela Tivesse realmente Gostando De ficar aqui Ela não Tinha secado As folhas Ela estaria Desenvolvida Certo? Daí Antes de eu Colocar A grapete Lá fora O que que eu estou fazendo? Eu tenho uma colher Velha aqui Eu afofo Bem a terra Em volta Em volta Da planta Tá gente? Em quatro pontos Do vaso Quatro pontos Como eu plantei Em janeiro E nós estamos Em outubro Faz dez meses Que eu pus O segredinho O segredinho Está aqui Eu vou pegar Como eu ponho Em quatro pontos Do vaso Olha Quase meia colher De sopa Coloquei lá Vocês viram Que eu abri um buraco? Agora eu tampo Com a terra Olha Entendeu? Porque a farinha De osso Como eu já falei Em vários vídeos Ela atrai Gato E cachorro Para eles Cavarem O seu vaso E estragar A planta Agora Já repus O segredinho E vou levar Ela lá fora E vou mostrar Para vocês Agora Coloquei A minha Grapet Aqui fora Do orquidário Fora Do sombrite Existem Algumas Orquídeas Que não vão Bem Embaixo Do sombrite Tá? Então Eu já Respondi Uma pergunta Vou responder Outra pergunta Uma pessoa Perguntou O tamanho Deste vaso Então Ele tem De boca Trinta centímetros E de Altura Trinta centímetros Ele é Trinta por Trinta Altura Desse vaso Vou responder Outra pergunta Também Outra pessoa Perguntou Quando você Acaba De replantar Como é A rega Ela Estava Seca Hoje Era dia De regar Lá dentro Do orquidário Todo mundo Sabe Que eu faço A rega Com mangueira Tá? Então Eu acabei De colocar O segredo Coloquei Ela aqui Fora E Neste momento Eu peguei O regador Tá gente? Pode ser Regador Como pode ser Mangueira Olha Presta atenção A quantidade Aidade De água Que eu coloco Quando eu Acabo De replantar Ou no caso Eu acabei De colocar Adubo Olha A água Escorrendo Lá embaixo Vocês viram É assim Que eu rego Uma orquídea Terrestre Eu rego De escorrer A água E pronto Eu só vou Regar De novo Na hora Que a terra Estiver começando Ficar seca Não pode Deixar a terra Ficar Completamente Seca Tá bom? Mas as minhas Plantas Daqui De fora Eu estava Regando Somente Aos domingos Com esse Calor Que não Está O ar Está Muito 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 Seco Que eu acabei De fazer um vídeo Aí no canal Essa aqui É minha Íris Eu reguei No meio Da semana E rego No domingo Então gente Eu estou regando No momento A cada Duas vezes Na semana O camarão Por exemplo Ele Não Jamais Vai gostar De ser plantado Dentro de Embaixo de um sombrite A orquídea Bambu Gente Ela Precisa De sol Muito Sol Tá? Então se você Tiver orquídea Bambu E não Estiver florescendo Não estiver Bonita Assim Vigorosa É porque Ela está Na sombra E ela Não vai Para frente Embaixo De sombrite Tá gente? As simbídeos Também Pelo pouco Conhecimento Que eu tenho As simbídeos Também Não florescem Embaixo De sombrite Eu Peguei A minha Plantei Aqui no jardim E ela Não floresce Porque o mojimirim É muito 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 Quente Gente Olha que coisa Mais linda Camarão Brotando O beijaflor Vem aqui direto Beijar o camarão E no final E no final deste vídeo Que eu vou deixar Aqui na tela final Tem eu Ensinando Plantar o camarão Vermelho Gente Olha que espetáculo O tamanho do vaso É o mesmo tamanho Lá daquela Grapete Que espetáculo Em pensar Que ele era Três pavilzinhos Que gracinha Então o nome Da Grapete É Espatoglotes Ungiculata Tá Essa É a De flor roxinha Que cheira Uva Gostou do vídeo? Respondi Várias perguntas E mostrei O que estava Acontecendo Com a minha Menininha Deixa o seu like Tá certo Compartilha Esse vídeo Nas suas redes Sociais Se você ainda Não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho Das notificações O like É muito importante E clica Nesse vídeo Aqui da tela final Que é o vídeo Que vocês vão Reparar Como ela estava Linda Em março Deste ano Tá bom? Então é onde Que eu sempre Falo E repito Observe As suas Orquídeas Tá certo? Observe Se alguma Coisa Estiver Errada Você tem Que corrigir Pra que Ela Se adapte E goste E floresça Agora Que eu coloquei Essa menininha Aqui fora Que pega Algumas horas De sol Pleno Eu vou Continuar Observando Não é Porque eu coloquei Aqui Que eu vou Abandoná-la Aqui não Vou continuar Observando Todos Esses Brotinhos Se eles Vão Crescer E se Desenvolver Entendeu? Vou Continuar Colocando Adubação Folhar Como Toda vez Que eu adubo Minhas orquídeas Lá dentro Eu adubo As minhas Daqui de fora Tá? Vou continuar Pondo Adubo Folhar O Osmocote E Observando Se ela Secar Muito Eu rego Desse Jeito Tá bom? Ficou Alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu respondo Ou nos comentários Ou em um outro vídeo Um grande beijo Fiquem todos com Deus Desejo os dois S's Pra todos vocês Saúde E sabedoria Beijão Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau